Muculhu, Saravami Umbanda Bem-vindos ao nosso canal, Centro de Umbanda Cabruco Tapiruá Temos um encontro marcado aqui, quinzenalmente Onde eu trago algumas das minhas ministrações E hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre propósitos dentro de nossa Umbanda As formas que nós encontramos de agregar com o nosso sagrado E a forma como esse sagrado se comunica através desse processo Dentro de algumas hierarquias e mandamentos que já existem em nossa Umbanda Sagrada Eu costumo falar que algumas ordens espirituais que nós encontramos em nosso meio Elas não vêm de baixo para cima Elas acontecem de cima para baixo Todo ou qualquer mandamento ou ordem que vem de forma espiritual para nós Elas acontecem de cima para baixo Dele é o querer E dele é o efetuar Sobre cada um de nós O nosso encontro com esse plano A grande maioria das vezes eu costumo falar que ele não acontece pelo amor Ele não acontece porque a gente se engraça com a casa, com o centro, com o sacerdote A grande maioria das vezes nós vamos pela dor Pela perda Pela carência Por uma tristeza Por uma decepção Por uma traição, muitas vezes E quando eu falo de forma sentimental, emocional É uma área que atinge a nós como um todo É um prato cheio E por nós sabermos da força que ali existe Encontramos no plano espiritual O nosso refúgio A forma De trazer para perto de nós Substrato de fé Quando vamos pela dor É o encontro necessário Para o aperfeiçoar Desse material Há os que vão pelo amor Há os que vão pelos chamados espirituais Pelo encontro Pelos resgates Eu falo com meus filhos Que o propósito Nessa vida No meu plano É servi-lo em gratidão É servir Ao plano que eu sigo hoje Que eu trabalho hoje Em gratidão Agradecendo pelo que já foi feito Não pelo que há de ser feito Mas pelo que já foi feito Pelo que já foi realizado Eu não posso servi-lo pelo que vai ser feito Pelo que ele vai fazer Eu preciso servi-lo Agradecendo Pelo que um dia já foi feito Pela forma que foi tratado Pela forma que foi Trabalhado em minha vida E por eu estar aqui hoje Eu reflexo disso E gratidão Precisamos deixar de barganhar Até com o plano espiritual Queremos barganhar com tudo E se não ganhamos Não acreditamos E se não ganhamos Não fazemos com excelência Se não ganhamos através daquilo Não queremos estar dispostos A servir ou a fazer O que é que eu vou ganhar com isso E se eu ficar de resguardo O que é que eu ganho E se for pra sessão toda quinta O que é que eu ganho Esquecemos de olhar O que já foi recebido O que já foi entregue O que já foi feito Antes de doer Eu gosto muito de falar sobre isso O que já foi revelado E já foi tratado Antes mesmo de doer Eu preciso colocarmos pontos Aonde se faz necessário Aproveitarmos esse período de quietude Onde que muita coisa hoje Não tem a contação da forma E na velocidade Que estávamos acostumados Para pontuarmos Para afundarmos Ou para recomeçarmos Seja lá onde for Na minha vida Na sua vida Para que possamos estar Mais próximo dos nossos Se faz necessário Comecemos a pontuar Algumas questões Em nossas vidas A esquecer de algumas coisas Que tem atrapalhado Que tem bloqueado Que tem paralisado A nossa caminhada Eu falo aqui O cérebro até a dor Tem um momento em que ele apaga Porque se ele não apaga A gente não evolui A gente não segue em frente A gente não caminha A gente não traça metas A gente não chega Onde precisa chegar Se a gente vive Internalizando aquela situação Que a gente viveu Que marcou Que traumatizou Que feriu Se aquilo ali Viver uma constante Na sua vida E o cérebro não fazer O papel dele Em um momento Em se apagar E dar aquele branco E muitas vezes Lá na frente A gente volta a lembrar Meu Deus Eu vivi isso Eu passei por isso E eu pensei Que eu não fosse alavancar Eu pensei Que nada aconteceria Mais na minha vida Depois disso Então se faz Importante Hoje Colocarmos alguns pontos Onde não foi colocado Para que a vida Siga Com fluxo Intensidade Para que a vida Continue cumprindo O seu papel Sobre cada um de nós Mas da forma Que devemos De fato viver Eu preciso Que a nossa motivação Seja motivação Para alguém A nossa motivação Por busca A nossa motivação Por essa intimidade Por esse contato Com o espiritual Mas é importante Não deixarmos A desmotivação De alguém Desmotivar você Às vezes Nos contaminamos Também Com a desmotivação De algumas pessoas Muitas vezes Somos A motivação Para algo Ou para que alguém Execute algo Em sua vida Mas é importante Não deixarmos Que o outro Porque a desmotivação Do outro Paralise Ou contamine você Não siga Sua caminhada Baseada em companhia Não queira Que a sua vida Espiritual Não quebre O seu resguardo Baseado em companhia Não traia O seu relacionamento Baseado em companhia Não deixe de cumprir Suas metas Os seus propósitos Os seus sonhos Aonde você quer chegar Baseado em companhia Seja você O seu melhor companheiro Seja você A sua melhor companhia É importante Comecemos a colocar Na prática Para que não Possamos viver Sendo Maria Vai com as outras Seja você Aquela Maria Que incentiva Outros A serem melhor Queira ser você Esta Maria A motivacional A que incentiva Pessoas A ser Até melhor Do que você Traga isso Para a sua realidade O fluxo E a intensidade Ele não está baseado No que você pode Fazer por mim Mas pelo que Já foi feito Pelo que já foi Realizado Pelo que já foi Entregue Pelo que já Tenho vivido Com esse plano Pelo vínculo Que eu já Tenho com ele O tempo Hoje é de entrega De confiança De aguardar De colocar Nas mãos De quem pode Pare de querer Buscar meios E foque Onde você Quer chegar Lembre de focar E o resultado Aparece Por conta Daquele Que você Acredita Por conta Daquele Que te guarda Por conta Daquele Que te rege Entra com Mais vontade Entre os processos Menos método E mais vontade Independente Do que você Planeje Para a tua vida Seja ela emocional Seja profissional Seja na tua família Seja onde for Em que área for Não importa Entra com vontade Entra com mais vontade Não andamos por vista Andamos por fé E fé É você ir à frente É você pisar nesse degrau E pisar no próximo Sem mesmo avistar o próximo Isso é fé Isso é o que os teus Pedem de você Pisa Sem ver Pisa confiando Que você não está ali só O quanto você Está disposto A servir Determina o quanto Você é capaz De suportar Queira ser servo Busque ser servo Passe a ser servinte De maneira espiritual E você passa Para esse plano O quanto você Está disposto A suportar A pagar o preço Por isso Os teus Não trabalham Com justificativa Mas eles querem Exigem de você Resultados Diante daquilo Que você diz Que quer A gente quer Muita coisa Mas quando somos Colocados à prova Escorrem pelos dedos E tenho visto Muita gente Brincando De querer trabalhar Brincando De viver Uma vida espiritual Brincando De viver Um relacionamento Brincando Brincando De fazer Uma faculdade Brincando De metas Propósito Foca no propósito E deixa Que eu construo A ponte Foca no propósito E deixa O resto Com quem tudo pode Foca no propósito Quando eu não faço O que precisa Ser feito No tempo Em que deve Ser feito A minha necessidade Ela só aumenta Tem coisas Que estão Em tua vida Que geram Para ter sido Resolvidas Que geram Para estar Em um outro Grau De aperfeiçoamento Tem coisas Só caminhando Que você Vem boicotado Que você Vem estagnado Paralizado Porque você Não se permite A resolver E quando você Atrasa Essa necessidade Ela só tem Aumentado Segue o fluxo Você precisa Seguir o fluxo Você precisa Dar continuidade Ao que você Começou Entende muita Coisa na sua vida Hoje como um Caminho de ida A volta Deixa na mão De quem pode E todo Caminho de ida Na verdade É um caminho Complicado Todo caminho De ida Eu não posso Me distrair O caminho de ida É um caminho Que eu preciso Só E não entenda Que o caminho De ida É um caminho De deserto Porque não é O caminho De ida É um caminho Que você Não conhece E que você Precisa estar Sozinho E que você Precisa entender Que o caminho De ida É o caminho Do teu momento Consagreto Do teu momento Consagrado A volta Normalmente A gente acha A volta Muito mais rápida Muito mais tranquila A volta Passou E eu nem percebi Por quê? Porque você já Conhece o caminho De ida Porque você já Passou pelo que Você tinha De passar Na ida Na volta Na volta É sua bênção Na volta É sua alegria Na volta A alegria De o que você Foi capaz De suportar Para ter ido E continuar Na sua volta Segue o fluxo Segue o fluxo Segue o fluxo Com intensidade Confia mais E duvida menos Entrega mais Busca mais Deixa as comparações Para quem não conhece De fato Como você conhece Ah pai Fábio Mas eu não entendo Essa espiritualidade De hoje Ah pai Fábio Mas os guias De 20 anos atrás São diferentes Do que eu tenho visto agora Ah mas o que eu vi No meu terreiro Há 20 anos Há 25 anos Está diferente Ah mas o caboclo Está diferente Pai Fábio Ah mas a espiritualidade Mudou Não Não mudou nada Nada foi mudado Tem gente hoje Muito mais Espiritualizado até Tem gente hoje Com faculdades Mediúnicas Sobrenaturais E você sabe O que foi que mudou Foi a essência A essência De busca Por isso Sagrado O espiritual Continua sendo o mesmo E vai continuar Sendo o mesmo O que muda Somos nós O que muda É o reflexo Da busca Da santidade Da intimidade Do vínculo E que só cabe A nós Dentro dele E tenho observado Hoje Dentro de nossa Própria Umbanda Tem médios Carregando 50 guias No pescoço Mas está faltando Cuidar do espírito Tem médios Usando um saia Na água 5, 6, 7 metros De roda Em uma saia Mas está Cuidando Está faltando Cuidar do espírito Eu estou falando Com você Médio Médio de incorporação Médio de clarividência Não importa A faculdade médium única Que você exerça No seu terreno Mas eu estou falando Com você Tem médios Usando a dojo De 5, 6 tipos De pano na cabeça Com 5 metros De a dojo Parecendo que tem Até um edredom Mas está faltando Cuidar do espírito O médio é bom O médio tem Faculdades Médio únicas Poderosas Mas está Faltando Intimidade Está faltando Aperfeiçoar isso Está faltando Ser diferente Aonde precisa Ser diferente Está faltando Fazer diferença Aonde precisa Que seja Feita a diferença Que se fosse Para você ser igual Você continuava lá Onde você estava Você continuava Vivendo O que você Estava vivendo Esse plano Não tinha lhe convocado Lhe chamado Por amor Pela dor Não importa Qual foi o seu processo De chegada A humana Mas você não estaria aqui Se não tivesse Um propósito Dentro disso Entenda isso Entenda isso Mas entenda pelo amor Fique pelo amor Sirva pelo amor Se doe pelo amor Seja diferença Pelo amor A espiritualidade Diz a você Nesta tarde Cuida do lado De dentro Que eu estou cuidando Do lado de fora Cuida lá dentro Que do lado de fora Cuido eu E tem cuidado Eu quero cuidar De você Médio Mas é do lado De dentro Eu quero transformar O que precisa Na sua vida Mas eu preciso De acesso E esse acesso Só você pode imitar Tem uma palavra Que eu bato muito Na minha casa Nas minhas administrações Chamada Livre arbítrio E nós precisamos Dar esse espaço Ao plano espiritual Para que as transformações Para que a mudança Para que o trajeto Para que todo o processo Que precisa ser transformado Seja feito O espiritual Ele não invade Aquilo que você Não permite Ele não adentra Se você não convida Ele não transforma Se você não dá O acesso Entenda isso Médio Essa semana Eu tenho algumas pessoas Me questionando Me perguntando Ah pai Fábio Está passando agora Na Google Play Uma série Sobre João de Deus E antes de falar Sobre João de Deus Em alguma das minhas Algumas administrações Minhas Eu gosto muito De bater nessa tecla E de falar sobre isso Eu quero perguntar A você Que me assiste A essa administração Quem conta com quem É a matéria Que conta com o Espírito Ou o Espírito Que conta com a matéria Quem é que precisa De contar com quem A matéria É quem conta com o Espírito Somos nós O Espiritual não precisa De contar conosco Para nada Nós somos dependentes Nós precisamos Desse Espírito Para continuar desenvolvendo Nosso processo Médio único Espiritual Para o nosso Aperfeiçoamento Para a nossa evolução Para chegarmos Onde precisamos De fato As vias O Espírito Ele não precisa De circunstâncias Favoráveis Para executar O papel dele Na vida de Senhor Ninguém A espiritualidade Ela não precisa De circunstâncias Favoráveis Para executar O papel dela Na vida de Senhor Ninguém Nem na de Pai Fábio Nem na de Pai Bertano Nem na de Pai Fulano Não Mas eu não Entendo Pai Fábio Como é que Um homem daquele Que fez atrocidades Que fez O que aconteceu É o livre-arbítrio Amados Deus nos deu Como um presente Algo chamado Livre-arbítrio É preciso Na verdade Fazermos Essa desassociação Do que é o Espírito E do que é a matéria De quem é Quem usa João de Deus E quem é João de Deus Vamos colocar Os dois pelos E as duas medidas Independente De quem foi João de Deus Esse Espírito Curou Esse Espírito Abençoou Esse Espírito Cumpriu O papel dele Quando ele Assumiu No processo dele De retorno O acordo Que foi feito Se o médium Não fez O papel dele A colheita Também Ela é obrigatória E eu acredito Eu que ele Já esteja Começando a colher O tempo Dessa colheita Não me pertence Nem pertence A você julgar Nem achar Que o dia Hoje É agora Mas eu acredito Que uma pessoa Que já se encontra Doente Enferma Cheio de problemas Com sua vida Exposta Para todo mundo Ver Com tudo Que foi feito De uma forma Tão cruel Com a vida De outras pessoas Seja colocado A prova Preso Rapaz Mas está solto Está incondicional Está em quarentena Vai voltar Para o lugar De origem Eu creio nisso Mas o julgar Disso Não cabe a mim Nem a você O tempo Desse processo É do espiritual Não é nosso E entenda Que independente De mim Ou de você Se você plantou A flor A flor Você vai colher E se você Plantou Os espinhos Eles vão furar Vai chegar Um momento Que você Não vai ter Onde você Segurar Porque só Vai ser Espinhos Independente Do que O espírito Que ele usa Faça na vida De outras pessoas Eu vejo Isso Muito Na minha Própria casa Eu vejo Alguns filhos Que adentram No meu espaço Sentam Na minha mesa E vão trabalhar E sinto Minha sessão Para trabalhar E aqueles Guias Manifestam E chego No terreiro E vão Né Para a média Única Para os consulentes Atender Fazer caridade Curar Abrir caminhos Despachar O obsessor Mandar o que precisa Para o plano Que precisa ser Mandado E volta E retorna Para o seu local De origem E as vezes Eu pergunto O que é que aquele espírito Está fazendo na vida Daquele médium Ainda nada Porque precisa Intimidade Porque precisa Vínculos Porque precisa Mudar a essência Porque precisa Mudar o comportamental Porque precisa Ser quem diz Que é Para a sociedade Para as pessoas E para a própria Umbanda Mas o espírito Não vai deixar De agir Porque ele não Conta com a matéria Para cumprir O papel dele E o papel dele É abençoar É curar Quero que você Entenda De uma vez Por todas Esse plano Não precisa De circunstâncias Favoráveis Para ele trabalhar Ele usa Quem ele quer Na hora que ele quer Às vezes Um mendigo É usado Para lhe dar Uma palavra Um doido Na rua Para E lhe diz O que você Precisa ouvir Quem nunca Quem nunca Esteve no ônibus Sentou de lado E alguém Leu o seu Beabá Sem nunca Ter lhe visto Precisa De circunstâncias Precisa De intimidade Que é o que nós Fazemos dentro Do nosso credo Que é o que nós Buscamos Esse aperfeiçoamento Essa reforma Íntima Não olhe Para sacerdote Como santo Porque nenhum Deles é Nós estamos aqui Buscando E aperfeiçoando A santidade Buscando Por uma santidade E um processo De reforma íntima De melhor A cada dia De aperfeiçoamento Com os nossos Mas não somos santos Quando você Deixa de olhar Para o espírito E olha para a matéria Você cai Ele cai E você também Quando você Entra no terreiro O seu referencial É o que você Vai buscar lá dentro Não é seu irmão Não é o que ele Faz com a vida dele Não é o que ele Tem feito com a vida dele Não lhe cabe Não lhe diz respeito Não lhe pertence Desassocie Separe Os méritos De quem precisa De méritos Dê o mérito A quem deve Ser recebido o mérito Não pense que nós Como sacerdote Também passamos Por as nossas Sim Tem situações Que a gente olha Vem de nossa própria casa Para alguns filhos Para algumas situações De algumas pessoas Que se dizem Inclusive umbandistas Que a gente diz Meu Deus Eu tenho que voltar Para o terreiro Para ler na cara Desse filho mesmo Tenho Tenho que voltar Porque a minha missão Aqui não é com esse filho O meu acordo Quando eu fiz Não foi com esse filho Foi com o meu espiritual Não foi com ele Quem vai trabalhar Não sou eu É aquele que me usa E se o espírito fala A vida da matéria Fala de acordo Com o espírito Entenda isso Esse espírito Só vai fazer Na sua vida Quando você reconhecer Que precisa resgatar A sua essência Eu já questionei Algumas vezes Até minha mãe de santo Logo no meu início Na umbanda Eu questionava Eu dizia Mas por que Esse caboclo Faz na vida De fulano De bertão De cigano E eu peço E eu não estou encontrando E eu busco E ele não faz Na minha Ela parou uma tarde E disse pra mim O tempo Vai trazer respostas O tempo vai ensinar O que você precisa entender E o que você precisa Amadurecer Em seu processo E eu agradeço Muito a Deus Por eu ter entendido Isso a tempo Por eu estar vivendo Parte disso Hoje na minha vida Porque eu entendi O meu processo Porque eu entendi Aonde precisava Que eu mudasse Porque eu entendi Aonde eu precisava Ser diferente E esse é o delírio Do meu coração Pra você Que me assiste Seja você Que tenha 10 anos 20 anos 50 anos De santo Não importa O nosso chamado Ele é único É servir Mas servir Com excelência Servir Dando o nosso melhor Porque o reflexo Disso Se faz A sua caminhada Pode ter certeza Disso Confia nos teus Resgata a tua Intimidade Consagrada Para de achar Que a tua árvore Foi cortada Para de achar Que roubar O teu santo Que mexia em tua cabeça Que o pai de santo Fez isso Que eu saí da casa E o pai de santo Fez aquilo Fez aquilo Outro Não cortou nada A raiz Continua aí Findada Na terra Vai voltar A florescer Vai voltar A dar frutos Como planta nova Confia nisso Toma posse disso Podem ter cortado Teus galhos Podem ter cortado Teu tronco Podem ter arrancado Todo fruto Que a tua árvore tinha Mas a tua raiz Está aí fincada Enquanto estivemos Aqui oportunidades Teremos de recomeçar De fazermos diferente De aperfeiçoarmos O que precisa ser aperfeiçoado Para de culpar-se De se martirizar De fazer de tudo um fim De eternizar o que veio Para ser passageiro Transforma 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 o bandista A vida lhe dá oportunidade Todos os dias Transforma Modifica Confessa Tem coisas que talvez Você só precisa confessar Abre a boca E no seu momento consagrado Confessa Fala onde é que dói Se a boca não professa O espírito não concede Tem coisas que nós Precisamos dizer Ao plano espiritual Onde é que dói Onde é que incomoda O que é que está em falta Abre a boca A última palavra Vem do céu Não vem de Senhor ninguém Entende isso A última palavra Não vem do homem não Ela vem do céu Guarda isso com você Confia nos teus Confia naquele Que te guarda Confia naquele Que já vem com você Em sua ancestralidade Desde que mundo é mundo Que vida é vida Confia Confessa Abre a boca Chega de segredos Chega de coisas pequenas Chega de subterfúgio De coisas guardadas Que já não nos cabem mais Como umbandistas Nossos segredos Definem o quanto ainda Estamos maus Quanto mais segredos Quanto mais coisinhas Quanto mais coisas Nós escondemos De nós mesmos Define O quanto ainda Precisamos evoluir O quanto ainda Estamos doentes O quanto ainda Estamos maus Mas não é com o próximo Não é com nós mesmos Abre a vida Deixa as páginas Aberta Busca a transparência Busca ser Quem é você Em sua vida Seja no seu terreiro No seu relacionamento No seu trabalho Com a sua família Busca ser você Seja você Seja você Quem não confessa Não se cura Larga de se preocupar Com a vida do outro Com o João de Deus Com a vida após a morte Né? Com alguns mistérios Que você não tem Nem precisa entender Com o terreno do vizinho A questão Não é a vida após a morte É se você Viver ou antes De morrer A questão Não é depois É se você Tem vivido Antes de morrer Se você Tem feito Tudo aqui Agora Se você Transformou Se você Modificou Se você Confessou Se você Foi O que os Teus Tem proposto A você ser Traz isso Para a sua Realidade Humanista Convive os teus Para perto Nesse momento Conversa com eles Abre a boca Confessa Assume o que Precisa ser mudado Assume o que Você não tem feito Assume onde Está o erro E comece A tratar De ser Diferente Faz um acordo Renova esse acordo Com a tua espiritualidade Nesse dia de hoje A vida nos dá Oportunidades E nós precisamos Usar o nosso favor Eu peço Eu peço A minha mãe Oxum Que lhe visite Nessa tarde Que vá ao seu Encontro Que coloque você No colo Elimine Como uma criança E você diga Para ela Onde é que está Doendo O que é que Precisa Que seja Feito Entrega Entrega Nas mãos De quem pode Confia Resgata Os teus Volta Para o teu Terreiro Volta Para a tua Casa Vai encher Tua quartinha Que está vazia Vai cuidar Do teu altar Que está Abandonado Vai dar Comigo A tua esquerda Que está Limpidinho Vai procurar Teu sacerdote Vai fazer Tua limpeza Vai cuidar Da tua vida Espiritual Esquece O terreno Do vizinho Esquece O outro Busca Com excelência E aproveita E aproveita As oportunidades Ao teu favor Que a vida Tenha te dado Meu pai Está peruante Cubra De força Limuna De armas Espirituais Que ele Que ele Que ele Que ele Que ele Que ele Revitalize Cada chakra Cada canal De entrada E de saída Energética De sua vida E lhe abençoe E lhe proteja E faça Feliz Hoje E sempre Que assim Seja Que assim Seja Que assim Seja Se você Tem um amigo Se você Conhece Alguém Que precise De conhecer Esse canal Indique Compartilhe Abençoe Outras vidas Eu tenho Certeza Que a flecha Atingiu Onde ela Queria chegar Que a flecha Chegou A quem Ela tinha Que chegar E abençoou Quem precisou Ser abençoado Minha mãe Oxum Fique com você Ele cubra de força Luz E amor Um beijo grande No seu coração Saravá Minha banda